Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do nosso canal Imparável que está aí em via de fazer quatro anos de história. Hoje eu conto o depoimento, trarei o depoimento da entrevista com alguém que foi motivado pela estabilidade e pela oportunidade de contribuir para um melhor serviço da sociedade e viu nos concursos públicos essa chance. Ele é de Ceilândia, cidade da periferia aqui do Distrito Federal, em casa cresceu com o pai trabalhando fora e a mãe que abdicou da carreira para criar sempre um cenário de restrição, de muito cuidado financeiro. Estudando sempre em colégio público, ele conseguiu entrar na Universidade de Brasília para Direito e foi lá que despertou interesse pelos concursos. Ainda no início da graduação, ele fez algumas provas, mas sem êxito, até que em 2013 foi aprovado no concurso TJP. Apesar da melhoria, na grande melhoria financeira, ele ainda sonhava em ser auditor. E olha, depois de cinco anos sem estudar, durante a pandemia, voltou aos estudos e mesmo com algumas reprovações, não desistiu e seguiu em frente. Foi assim que ele construiu a tão sonhada realização profissional. Conheça a história de Matheus Leite, aprovado nos concursos do TCU e da CGU e atual Auditor Federal de Finanças e Controle, também aluno do GRAM Cursos Online. Seja muito bem-vindo, Matheus. É uma honra, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Olá a todos que estão assistindo o canal. A gente está aqui para conversar para que vocês, quem sabe, possam se inspirar com essa história e possam ver que assim é possível, gente. Sempre é possível. E antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. toda quinta-feira, há quatro anos, uma nova entrevista imparável para você. Matheus, falando em inspiração, a sua mãe te inspirou, né? Ela retomou os estudos e conseguiu ser aprovada também num concurso ali, já quando você já era adulto, já estava começando a sua vida profissional. Como é que foi isso? Ah, ela me inspira todo dia. Minha mãe é uma guerreira, né? Então, assim, o que acontece? Ela passou no concurso para ser agente socioeducativo, né? Trabalhar com CAG, e ela deixou, ela não assumiu, né? Na verdade, o concurso para a cidade de mim era pequeno, só meu pai ficou trabalhando em toda a minha infância, né? Basicamente. E ela retomou os estudos, tanto para a faculdade, né? Ela se formou em letras e para o concurso também para professor da rede pública, assim como meu pai, né? E aí ela primeiro passou em alguns concursos para o professor, para o quadro provisório, né? E depois passou para o quadro definitivo. Então, assim, ela teve uma vitória atrás da outra com muito esforço, com muita dedicação. Então, assim, sempre foi uma figura que me inspirou muito. E ela foi aluna do GRAM também, né? Isso é interessante. Foi, sim. Ela também foi aluna do GRAM. Inclusive, ela, antes de mim, né? E eu fui levado ao GRAM por conta dela, porque, né? A gente viu que teve o resultado, e aí, por conta disso, eu também me inscrevi. E por que você decidiu fazer concursos públicos? Quando que veio essa decisão na sua vida? Ah, foi desde muito cedo, assim, né? Exatamente pela questão de que meu pai, ele era professor, né? Da rede pública. E, assim, concurso público tem a tão sonhar que a gente fala de estabilidade, né? Isso realmente é a realidade. A gente não faz concurso público para ficar rico, mas, assim, a gente tem uma qualidade de vida, a gente tem uma tranquilidade na nossa vida, sabe? Então, isso eu aprendi desde muito cedo, e isso me moveu a perseguir o concurso público, né? Isso é isso na parte da vida pessoal, né? Mas, para além disso, né? Eu sempre achei muito bonito a parte da vida pública, né? A questão de que ele tem que fazer, tudo que ele faz é em prol das pessoas, sabe? Da sociedade como um todo. Ele não pode fazer as coisas sem que ele pense na versão coletiva, sabe? Dos sados. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí você começou a fazer algumas provas, acho que ainda na faculdade, e foi reprovada no início. Como é que foi esse início para você? Isso foi. Como eu estava na faculdade de direita, eu fui fazer coisas relacionadas, né? A parte de direita. Então, eu fui fazer, tipo, o CNJ, o primeiro concurso do CNJ, né? Que tinha na época, o concurso do Tribunal do Trabalho, o TRT, e não tive sucesso nesses primeiros, né? Eu não estava no começo saindo dos estudos, não tinha tanta experiência, não sabia o que estava fazendo, né? E acabou que eu não tive êxito. E aí o primeiro concurso que eu passei foi esse do Tribunal de Justiça, aqui do DF, né? Inclusive, foi o... Coincidentemente, foi o concurso que eu tive o apoio do GRAND, né? Assim, diferente dos demais, né? Eu estava muito novo, assim, 17 anos, basicamente, não sabia direito, assim, O que fazer, o que estudar, como estudar, e aí isso atrapalha bastante. A gente pensa de assinamento ajuda, né? Aí depois, como é que mudou a sua vida quando você tomou posse no seu cargo no TJDFT? Já muito jovem, né? Deve ter tomado posse com o quê? 18 ou 19 anos? 18, sim. Eu tive até uma questão com o certificado de reservista, que eu não tinha tirado ainda, né? É necessário para você apresentar. E aí eu fui na junta militar, a pessoa responsável, né? Ela até ficou sem saber nem o que fazer, porque ela não... Não era o que acontecia normalmente ali. Mas, assim, daqui a pouco deu tudo certo. Eu consegui tirar o certificado de reservista, eu tive que conversar com as pessoas lá dentro, né? Para explicar a situação, para elas avaliarem, documentarem tudo, né? Aí eles conseguiram me entregar a documentação, e aí eu consegui apresentar logo depois no tribunal, quando eu fui chamado. Mas, assim, mudou da água para o vinho a questão da aprovação em concurso. Eu era uma pessoa que não tinha, assim, pessoalmente renda nenhuma em casa, só... Meu pai tinha a renda de professor dele, minha mãe tinha só de temporada, né? Porque ela estava conseguindo. Mas, assim, eu nunca... Eu sempre falo para as pessoas, graças a Deus eu nunca passei fome, né? A gente vê os caras e as pessoas realmente estavam em uma posição crítica. Então, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas era aquela situação realmente de restrição, né? De aperto que a gente sempre tem. E que melhorou muito, assim. A gente não vivia mais apertado. A gente tinha um certo conforto na nossa família, sabe? Nessa questão financeira. Na questão familiar, graças a Deus, sempre tudo tranquilo. Mas essa parte não se apertava a gente no mês a mês ali, né? E você passou a ter o salário mais alto da casa? Basicamente. Eu só não tinha o salário mais alto da casa, porque na época meu pai já tinha muitos anos de serviço, né? Então, assim... É, por conta disso, ele tinha um pouco a mais do que eu, mas... Praticamente. E aí, você ainda tinha uma pretensão? Ser auditor. Por que você tinha esse sonho, esse desejo? Engraçado. Eu, inicialmente, minha pretensão nem era ser auditor. O que aconteceu? Eu queria ser promotor de justiça. Mas por que eu queria ser promotor de justiça? Se eu falo com meus amigos e familiares, né? Eu queria ser promotor porque eu queria mexer nas contas públicas. No sentido de ver o que está sendo feito, sabe? Se está sendo bem feito. As coisas que estão sendo executadas. Se elas estão sendo feitas com probidade. Toda essa questão, assim. Então, eu falava assim. Gente, eu quero ser promotor, mas eu não quero ser promotor penal. Não me joguem para a área penal, porque não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar. E, na época, eu não sabia que esses cargos existiam. Pela falta de experiência, eu não sabia que esses locais, como eles funcionavam. A gente escuta de notícia, né? De ouvir falar. Ah, existe a CGU, existe o PCU. Mas a gente não tinha muito bem na cabeça como é que funcionava. E depois de alguns anos que eu descobri como funcionavam esses lugares, né? No que que essas pessoas trabalhavam. Aí eu vi, não, mas é isso que eu quero. Sabe? Então, eu estava meio que usando uma via para chegar num local que tinha um local que trabalhava só com isso. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Você entrou muito jovem no TJDVT, com 18 anos, e depois parou de estudar para o concurso 5 anos. O que, para quem geralmente quer fazer outros cargos, já engata. Via de regra, na preparação, já segue. Mas você parou um tempo. Você parou pela faculdade, imagina. Foi. Teve algum outro motivo? Então, inicialmente, eu estava falando baixo. O que que acontece? Eu estava no cargo de nível médio, né? Na verdade. Então, eu estava no começo da faculdade, eu passei com o cargo de nível médio. Aí eu falei, não, vou me dedicar à faculdade, e aí depois a gente retoma. Aí eu me formei, passaram os 5 anos de curso. E sabe quando você demora, assim, a roda demora a engrenar? Então, assim, eu tinha terminado, mas eu não estava me dedicando ao que eu queria fazer depois disso. Às vezes você fica pensando, ah, mas aqui é um lugar bom também, né? Assim, não que não seja, mas assim. Às vezes a gente, inclusive eu vi, acho que eu vi no seu livro, se não me engano. Às vezes a gente vê um lugar bom e a gente para ali, e a gente não persegue os nossos sonhos, porque a gente se contentou com aquilo ali. Acomoda, né? Se acomoda. Exato, a gente se acomoda. E eu fiquei um tempo nisso. Mas depois eu pensei, não, mas não é o que eu quero, não é onde eu quero estar. Por mais que o ambiente seja bom, eu, tipo, agradeço demais aos meus colegas do tribunal, onde eu trabalhava na várias eleições penais, né? Mandou um abraço para todo mundo, porque são pessoas muito boas. Mas, assim, não era um sonho, não era onde eu queria estar. E, na minha visão, não era onde eu precisava estar. E, com o tempo, eu tive que retomar. Eu falei, não, eu tenho que voltar. E você voltou há pouco tempo, né? Fui no início da pandemia, começou a estudar. E aí, como é que foi? Como é que você conciliava essa jornada, trabalho, estudo? Estudo pesado, né? São carreiras muito exigentes, muitas matérias. Um nível cada vez mais alto. Como é que você fez? Foi. O que aconteceu? Eu vi, eu já conhecendo a área de controle, assim, por alto, né? E vendo que era o que eu queria fazer. Sabe, o concurso do TCDF, né? Foi em 2019. Aí, em 2019, eu pensei, ah, eu quero fazer essa prova e tudo. Só que, assim, a gente vê essas provas sendo anunciadas já quando o edital está perto de sair, né? E a prova é logo em sequência. Aí, eu pensei, não, mas é pouco tempo, né? Exatamente, porque o conteúdo dele é extremamente extenso. São mais de 20 matérias de áreas totalmente diferentes. Porque, tipo, eu sou formado em Direito. Mas tem Direito, Contabilidade, Economia, infinidade de matérias. A própria parte específica de auditoria, né? E aí, eu pensei, não, não tenho condições de fazer essa prova. E aí, veio 2020, né? Veio a pandemia. Assim, infelizmente, é um evento bem ruim no geral. Mas acabou que abriu uma oportunidade para mim. Porque a prova do Tribunal de Contas foi suspensa. No que ela foi suspensa, inclusive, por conta da pandemia, a gente foi colocado em home office, né? Também, que, dessa forma, dá uma flexibilidade, né? Nessa forma de trabalho. Você não tem aquele tempo com transporte, né? Eu gastava muito tempo com transporte até o meu trabalho. E essas condições foram se alinhando. E eu pensei, não, agora eu tenho tempo, tanto pela suspensão da prova, quanto o tempo do meu dia a dia. E eu vou começar a me organizar, eu vou começar a estudar. E aí, eu passei 2020 todo estudando para a prova do PCDF. Eu não fui aprovado, mas, tipo, aquilo ali me deu a base total para o que aconteceria a seguir, né? E o que veio a seguir? Então, eu fui reprovado na prova do PCDF, né? Eu nem cheguei perto, isso é a verdade. A gente tem a parte objetiva e a discursiva, né? Minha redação, minha peça técnica, por assim dizer. Nem foi corrigida, porque eu não fiquei na posição para que isso acontecesse. Então, às vezes, a gente vê as pessoas, alguns testemunhas, as pessoas falam, eu fiquei por um ponto, né? Não foi o meu caso, eu realmente fiquei por muito. Isso é que, assim, isso foi um baque. Porque eu realmente me preparei, né, esse tempo todo da pandemia, só para essa prova, né? Eu tive que conciliar, tipo, todo o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Então, foi uma preparação, assim, bem profunda, assim, que afetou bastante a minha rotina. E isso me abalou por um tempo, eu fiquei um tempo até sem estudar por conta disso, eu fiquei algumas semanas. Mas aí eu pensei que, né, assim, é aquele negócio, aquela prova não pode ser a prova da sua vida. Você não pode, ah, eu não vou passar essa prova, acabou para mim, etc. Então, eu continuei, eu tomei os estudos, né, já saiu também a ajuda da família, comecei com algumas pessoas, e eu sabia que iam sair outras provas e eu continuei estudando. E eu passei 2021, né, tirando esse período que eu fiquei parado, passei o 2021 todinho também estudando, e aí saíram os dois editais, no final de 2021, foi CGU e TCU. E aí eu continuei até a data da prova nesses dois editais, né, focado. Você estudava por dois ao mesmo tempo? Eu estudava mais para o TCU, né, porque eu já vinha do TCDF, então o TCU era o que eu tinha mais afinidade mesmo. Mas eu comecei a, é aquela questão, né, você foca em um, mas você começa a pegar as específicas do outro. E aí você, você tem aquele foco, mas você não deixa o outro totalmente desguarnecido. Até porque as matérias eram próximas, né, como elas eram próximas, dava para conciliar. Se fosse uma coisa muito divergente, provavelmente eu não faria. E aí você passou nos dois? Foi. Na CGU eu passei em uma, engraçado é isso, que eu tinha focado no TCU, mas eu passei na CGU em posição melhor. Eu passei efetivamente dentro das vagas. E no TCU eu passei ali na ponta ali das vagas, por assim dizer, né. Eu estou aguardando ser chamado agora. A gente já espera que ano que vem, imagino que eu seja chamado. No TCU, você disse? No TCU, isso. Eu estou na CGU. Já foi chamado na CGU. Já foi chamado, sim. Eu estou trabalhando lá. Não, foi muito rápido o processo. A prova foi em março, a gente foi nomeado em julho. Eles foram muito rápidos no procedimento com a banca, né. E assim, eu estou trabalhando lá, mas eu já deixei claro para as pessoas, né, com quem eu trabalho. Eu falei, olha, provavelmente eu não vou estar mais aqui com vocês. Mas é tranquilo. Eles entendem como é que é essa vida. Porque todos eles estavam nessa mesma, nessa mesma labuta. Alguns de nós estão nessa mesma situação, né. Eu tenho amigos que já estão, já fizeram, né. Teve o curso de formação no TCU. Eles estavam na primeira turma. Então, já fizeram o curso de formação. Vamos sair por agora, no final do ano. E todos nós no mesmo barco ali. É muito interessante essa experiência. É muito legal. Como é que você está gostando do trabalho? Como é que a sua vida mudou ali? Tem um aspecto também da remuneração que aumentou muito, né. E as novas competências que você exerce aí para a sociedade. Como é que está sendo para você? Sim, é. Mudou bastante, assim. A questão da remuneração, claro, né. É uma diferença grande. Até porque era um cargo de nível médio. Eu fui para um cargo de nível superior, né. E assim, mas além disso, a questão das atribuições. É um serviço que eu tenho mais autonomia no que eu faço, né. A questão de você ser editor, você... A carreira típica de Estado, então você exerce uma função que você está ali em cima do que... De como a coisa funciona no dia a dia, sabe. Você está fiscalizando. No caso, assim, eu estou na diretoria de acordo de leniência, né. Que fica dentro da CGU. Então, ele é um setor que ele vê de perto como é que as coisas funcionam. Tanto para o bem quanto para o mal, né. As boas práticas do serviço público e as malversações também. Mas aí a gente toma postura adequada, né. A diversa situação. O bom gestor a gente reconhece, né. E o mal gestor a gente dá as devidas consequências. Mas, assim, é muito interessante você ver isso se desvelando, assim, na sua frente, né. E você tendo autonomia para opinar e para agir em cima daquilo. Quantos anos você tem, Matheus? Atualmente, 27. Você assumiu com o quê? 26. Não, 27 mesmo. 27. Isso. 27 anos de auditor da CGU, aprovado também do TCU. Você é cabeção? Você é fora da curva? Na escola? Você era acima da média? Como é que... Então, na escola diziam que eu era acima da média. Na faculdade, eu entrando. Na faculdade, eu era um aluno completamente comum. Não tinha dessas. Mas, assim, foi meio que fazendo, assim, a questão de média, né. Meio que eu posso brincar que a média foi subindo e eu fui ficando da mesma forma ou alguma coisa do tipo, porque... É, por algum motivo, na escola, mas é porque, assim, eu sempre tive, até por ter essa questão de ter pais, professores e tudo, uma dedicação muito grande em estudar. Mas era esforço? Você não era aquela pessoa que aprendia tudo fácil? Ou era? Algumas coisas eu aprendia fácil. Porque, assim, sempre é o que você tem mais afinidade, né. E algumas que a gente não aprendia fácil, a gente compensava com esforço. Eu acredito que todo mundo é assim. Você tem pontos fortes, pontos fáceis. Tem coisa que você pega ali rapidinho e você resolve. E o que você não resolve rapidinho, você tem que ir atrás. E nessa trajetória de concurso, o que você viu que é diferente do estudo da faculdade, do estudo do ensino médio, que você, às vezes, errou até e depois corrigiu e acabou dando certo? Então, do estudo de concurso, eu vejo que é mais disciplina mesmo. O estudo da faculdade, assim, da escola em geral, ele é, como é que eu vou dizer? Primeiro que ele até tem a questão academicista, né, que você tem... É um outro viés, né? Mas, para além disso, você... Não que você não tenha que ter disciplina para estudar na escola ou na faculdade. Mas é diferente. Você estudar para concurso é quase como se fosse um segundo trabalho. Sabe? Se você não tiver essa rotina, especialmente pela natureza competitiva. Se você não está lá todo dia, alguém vai estar. Essa é a questão. E essa outra questão é exatamente o que a gente está falando, né? A questão de ser cabeção em tudo. A pessoa vai estar à sua frente, não porque ela tem uma capacidade cognitiva maior do que você. É porque, às vezes, ela estava lá, sentada na cadeira, estudando, e você não. E isso fez ela acumular uma bagagem maior do que você. Então, assim, na faculdade isso não existe. Na faculdade você está indo contra você mesmo, assim, se você não fizer essas coisas. Você pode não se aplicar e tudo, você vai reprovar de uma matéria ou outra, mas, sei lá, você pode fazer de novo a matéria. E é só você consertar ali, você tirar o mínimo, né? E você passa. A verdade é essa. Com o mínimo você passa. Com o curso, eu não acredito que com o mínimo você passa. Sabe? Tem que ter uma identificação extra. E é muito mais esforço do que, propriamente, uma pré... Uma facilidade para aprendizado, né? Como você disse, teve muitas horas, como diz o nosso professor Alexandre Merez aqui, horas bundas na cadeira, né? Sim, exatamente. Não, inclusive, isso serve para outras áreas, né? Magic Johnson dizia que os melhores jogadores são aqueles que mais treinam. Na hora de você ter um talento, aí você pega e faz que nem aquela parábola da Bíblia, né? Você pega o seu talento e você enterra e fala, não, tá aqui o meu talento. Desperdiçado, né? Exato. Aí vem o senhor e fala assim, tá aí, o que você fez com esse talento? Você usou o que eu te dei? Essa é a questão. Você tem o seu talento. Se você se esforça em cima dos seus talentos, você vai ter um bom resultado. Atos, qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente está recomeçando os estudos como você fez? Ou está começando aí como você já fez há mais tempo? Ou pausou por algum motivo e está meio desmotivado, desmotivado? Qual o seu conselho para que essa pessoa não desista e seja imparável com os seus grandes sonhos? Como você fez a sua trajetória? Então, assim, para começar... E eu digo para você, recomeçar às vezes é mais difícil do que começar. Porque às vezes você tem já os vícios do estudo de atalho em você. E você acha que você está numa posição que você não está. Você está recomeçando do zero mesmo, normalmente. Claro, você tem coisas que você já estudou. Você vai ver ali com mais facilidade. Mas você retomar às vezes é um pouco mais difícil do que começar. Para quem nunca fez nada do tipo. Mas, assim, um dos conselhos que eu tenho é, primeiro, despertar. Despertar, que é você ver que... Para que você está fazendo aquilo, sabe? Porque, assim, você não vai conseguir atingir algum objetivo a partir do momento que você não sabe para que é aquele objetivo. Tipo, eu sabia que eu tinha um sonho. Eu sabia que eu queria chegar nesse local. E a partir do momento que você verifica que aquilo é o que eu realmente quero para a minha vida, sabe? Você vai lutar por aquilo ali. Então, você tem que ter se despertar. Porque, às vezes, quando a gente... O que a gente está falando de se conforma e tudo, a gente deixa as coisas não passando. As coisas vão passando. Passando, a gente vai deixando para lá. E se a gente não se agarra àquilo que a gente tem de pretensão, de sonho, de objetivo que a gente tem na vida, ó, eu seria feliz fazendo isso aqui. Você deixa passar. Então, a primeira coisa é eu despertar. O segundo é, você despertou, o caminho passa de cada vez. Vai ter dia bom. Vai ter dia ruim. Isso tem para todo mundo. A gente vê um monte de gente que passou, que teve problema no dia da prova. A pessoa não vai achar que, assim, ah, não, eu tenho o dia perfeito. Nesse dia da prova, as estranhas vão se alinhar, as coisas vão acontecer, e aí eu vou passar. Não. Não existe. Assim, pode existir um caso ou outro. Sempre existe uma exceção. Normalmente, a exceção só confirma a regra. que é aquela questão, tipo, você vai caminhar um dia de cada vez. Tem o dia que eu falei, Senhor, dá-me forças. Porque, assim, a verdade é essa. Eu tenho a minha família, agradeço muito a ela, mas, às vezes, a única pessoa que me acompanhou era eu e Jesus, só. Eu falei, me dê força, me ajude, porque, se não, hoje não sai nada. Então, é isso. Um parte cada vez, use o que você tem, Deus vai te abençoar. É isso que eu tenho a dizer. Então, escute aí as dicas do auditor aqui federal, aprovado no TCU e na CGU aos 27 anos de idade. Então, tem muita propriedade para dar essas dicas. Matheus, muito obrigado pela participação, pela confiança no GRAND, que é, acho que, o modo de participar dessa jornada tão bonita que você trilhou e está trilhando aí no serviço público. Foi um prazer conversar com você hoje. Igualmente, Gabriel. Foi um prazer conversar com você. Espero que, assim, as pessoas realmente não desistam, a gente não pare, porque a hora chega, gente. A hora sempre chega para quem decide não parar, sabe? E é você que nos acompanha. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback. Assina o canal, clica aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.